Tantas vezes eu tentei falar do meu amor Tantas vezes pra você cantei a minha dor Não havia um motivo pra seguir Pois se ia, acabava por não vir Tanta coisa eu criei telas a ti Tantas luzes se comprimem aqui Não existem mais estrelas a tocar No universo todas eu queria te dar Mas no fundo o futuro é assim Quem mais ousa no novo enfim Chega perto da luz e do viver Quem sabe um dia encontro você No momento em que o amor Seja o simples beleza da flor Que canta só por existir Qual uma harpa ao tocar faz sentido Tantas coisas disse guardo em mim São tesouros no grande jardim Sublimados vão querer seguir Num espaço que reside em ti Tanto tempo guardo em uma uva Nas canções que a ti escrevi Nas esquinas da vida do meu coração Até seu nome Pus uma canção Pus uma canção Um abraço Pus uma canção Pus uma canção